RÁPIDO CARAALHO! RÁPIDO CARAALHO! É se não levantar o acelerador! Que é quase sempre! É tipo DSG! Olha! Está a fazer voltas do caralho! Olha esta merda que concluiu! Corra chega atrás, tu és grande! Corra é grande! Estás preparada? Vamos a dar com o mecánico, tot é a noite! O mecánico não é dormiu! Corra é com o mecánico! Corra, dê-te calor! Dê-te calor! Tchau! 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 O que tu estás, né? Tem uma snega Aham Por causa fica a façina O que o carro fica assim Como? O que eu estou indo para o lado? O que eu estou indo para o lado? Não, eu estou indo para o lado Estás bem para o lado Onde és pouco as horas de som? É, onde és pouco as horas de som? Onde és pouco as horas de som? Onde és pouco as horas de som? Estás bem aqui, olha aqui Já não troco em dança Este a demora é pouco de sombra Aham Onde és acontece? Pois e o que saia? Éó Onde éattamente cada vespo O que é o carro da 3.3? 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 O carro da 4.3? O carro da 3.3? O carro da 3.3? O carro da 3.3? Música Música Não podemos vir a trazer a beira macia? Não, mas está fixe, mas digo-te já, as barras, vou mudar o carro muito mais fixe Eu sei que agora eu noto se trazer assim Olha lá, entrou na segunda, não dá uma gás nisso Eu vou precisar vermelha Ainda barato? Aí já voam folhas e tudo, já vai vai uma folha na voar Está com barato, não está? Está, está, porque está muito mais cheio mesmo que está em baixo, não está? Está, está, está Temperatura de água muito mais baixa, o carro muito mais cheio O pouco de rotação a mais é o suficiente para eu não fazer trocas de caixa Em certos pontos, fundamentados, muito superior, muito melhor Eu mudei logo ontem os meus sinos, entre os 12 e as 13 e as 200 do carro Estou logo tudo mais cheio, mais cheio Valeu a pena às horas E às tantas coisas valeu a pena Ricardo, desculpa, eu tenho os olhos Parabéns Tão Se inscreva no canal.